Música 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 Como é que é maninhos aqui Fred da Tecnologia mais um vídeo de ZOMBI Música 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 O que é isto ? Isto é para marcar ? Será ? Sinalizar O que é isto ? Eu não sei o que é isto O que é isto ? O que é isto ? Pin ? Não pin Ficou assim do lado do mapa é isto ? Não sei se temos que ir por aqui Ok quero ir para... Para aqui ? Acho eu que sim né ? Vamos lá Fazer o pequeno atalho Aqueles gotos Drogoninja Gotos de Londres Drogoninja 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 Não sei bem o que é que tenho que fazer Voltei aqui Com tudo Não sei o que é que tenho que fazer Eu sei que está aqui zombis para canassas né ? Está deste lado o gancho Está deste lado o gancho Ok não tenho que ser 4 para arrebentar com aquilo Está este lado o gancho Está a rastejar este ? O que é que eu vim aqui fazer mano ? Afinal ? Afinal de contas Se claro não era para viva aqui né ? A ver se temos aqui algum C4 Acho que não né ? Pois nisto C4 Às vezes há C4 sem ter C4 Mesmo Pocachinho Vamos só cuscar aqui Olá Estão ? Estás cá hoje ? Estás cá hoje ? Estão ? Será que temos algum C4 aqui ? Será nós ? Podemos ir para ali ? Também não temos mais grande opção né ? Vamos lá espreitar aqui Onde é que isto vai dar ? Vai dar aqui um terraço todo maluco Temos um Juice Não temos mais nada Não temos mais nada Vamos aqui apanhar isto ? Esta mala não dá ? Não dá nada ? Não dá nada ? Não tenho bem certeza o que é que tenho que fazer mano ? É isto que me está a fazer um bocado de espécie aqui né ? Missions ? Ok ? Take a badge pass ? I've got to get inside the secret bunker beneath Pug Palace ? É só da easy stuff after all Hummm... Mas conteúdo eu não sei Não sei Não deve estar no sitio... No sitio certo né Manj ? Ixi deve estar cheio das nobis aqui Deve estar a ver se morro para aqui né ? Uma mina Estas casas não dá para ver ? Estas casas não dá para ver ? Tem que ir lá ! Ixi temos um Zombie para ali ? Tutaj temos uma歌超ando os quieras bluetooth Não fazes muito barulho não é ? Esta parte aqui nós não vimos nada disto não é ? Possivelmente é o que nos falta é fazer luto Esta área toda Olá Este taque não se parte, também é a nossa sorte Dá para ver o contentor também ? Estás a gozar Estás a gozar não é ? O que é que temos aqui mais ? O que é que temos aqui mais ? Temos aqui alguma porta ? Temos uma porta mas para que ? Isto não vai dar ao mesmo sitio ? A mi parece-me que sim Pormenores Oh enter code Eu sei lá mano Não tem código nenhum ainda ou tem ? Deixa lá ver Ora bem, ora bem, ora bem Isto é o que ? Era não Skills Map Notebook O que que nós temos aqui ? Newspaper só Não temos nada para aqui Ok, ando perdidozinho né ? Consegue abrir isto ? Need code 1234 É isso ? Não, não é ? Não é nada disso Aparecei aqui uns números mas não tem nada a ver Será um 324 1,324 1,324 1,324 Não querias mais nada não é ? Bem, possivelmente estamos no sitio errado E agora para voltarmos para lá ? Então vamos dar cabo desse samba que anda para ai ? Ou sei lá não ? Também já nem sei O que é que faço antes ? Acho que não estou no sítio certo que era para vir ? Pelo menos não aparece aqui nada de objectivos nem nada né ? Ui gasta a cena toda gasta ? Quando precisares pois vai ser bonito ? Estão de ter uma vez ? Estão de ter uma vez ? Aqui vamos dar diretamente a c-vulse ? Acho que vamos dar aqui uma volta desnecessária Mas isso sou só eu Porque eu não percebi aquela parte ali do pino Que era para marcar possivelmente Deve ter marcado mal o sítio para onde temos que ir Save house Uau porque é que a save house está tão escura ? Take the badge Mas agora já tenho aqui Ok agora já tenho Aqui no mapa qualquer coisa Se calhar até não estávamos assim tão mal Não está ? Estão tantes a mandar para a save house outra vez ? Não é ? É que estou feito maluco ? É que estou feito maluco ? É que é que é feito maluco ? Quem é que é feito maluco ? Olha agora esta cena aqui Pá vou remover isto senão Vais tentar aqui umas voltas que não acabam Uhhh Sh** Ha 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 Oia era aqui Oi E aí Reach Bucking Palace Gage Estava ao vizom Não gosto disso Desta vez, temos que ir para O que isto Olé Temos aqui um minigun Aqui Ai Está tudo mordo? Espetáculo Quem é que se lembrou de meter isto aqui? Ok, next, vamos ter que descer isto Olha que ratalhão O que é que está aqui meu? Ah, era para passar por cima, veja-me um tonho Não há spings, não há nada, vamos embora Um bocado de desculpa ai não Vai lá vai As coisas poderiam ter sido tão diferentes se as pessoas tivessem ouvido de John Dee Mas ao tempo que ele viu o que estava chegando, Elizabeth estava morta E James I não tinha amado por profecias ou alquimia Ele estava tão obsesivo com a mágica, ele escreveu um manual chamado Demonology E enviou seus cães de cães ao longo da Inglaterra para colar cães e cães de cães Dee teve que ir para esconder Verdade, idiotas Para sua segurança e segurança Opa, estás a mexer ou fiel? Ah fiel Fuuuuuuck Um gajo bate neles e eles mexem Olha agora Esse gajo não tem nada, meu Nunca mais vamos ter a esses portões de Buckingham Vamos aqui no fucking metro Vamos aqui bem no fundo Vamos aqui bem no fundo Puckingham Eita Não foi nada, meu Estou a tentar poupar as baterias Vitória é uma mulher que vim de parte Estou a ouvir mais Oi oi já que está A gajo é mais dura que o man da a bocado Não vai em cantigas Ah pois Nada disso E já me enganei aqui outra vez É que cada vez que eu me encho nisto engano É impeccionante Quero ver isto pá Pode ser isto também Alright let's go Need lockpick Temos que encontrar um lockpick agora para abrir isto Onde é que nós vamos a caça disso Consigo passar ai? Possivelmente Isto está fechado do outro lado Onde é que eu vou encontrar agora isto? Pá Um lockpick a estas horas Estão só caminhos Ah mas olha Acho que era esta a porta Acho eu Tem que vir para aqui E agora Tem que vir para aqui? Isto deve ser valsa para aqui né? Isto deve ser valsa para aqui né? Isto deve ser valsa Ahahahah Aquele caiu lá de cima meu Estás a brincar? Tem que subir isto não? O que é que se passa não é ? Ou então é mesmo isto tem que vir aqui a este lado Oh olhe Estás cá Estás cá leis É que eu tenho que ir mesmo Suiz O que é isso? E ai 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 Aiaiii E anda Porque podemos consumir aqui assim levezinho Para termos mais energia e nada? Se calhar não vale a pena nada ainda Vamos ver se conseguimos abrir isto acho que conseguimos nem acho não tenho a certeza estamos cá dentro ui uma shotgun mas que chato uma shotgunzinha tipo não presta não presta o que é que temos aqui mais é esta caixa olha o olho tu vai experimentar a shotgun não 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 acho que precisas da minha ajuda não oh ah então Vocês vinham ai muito rápido Caraga Ai é macaca E aí Ratsh Healing item medium warning can be rotten Isto é o último caso mesmo Como é que isto cura alguma coisa? Como é rato? Minha nossa Esses gajos assustam-me Esses assim assustam-me Esses assim assustam-me Esses assim assustam-me Esses assim assustam-me Olhem esses malditos Eles floguem aqui pensando que serão seguros Que os royais lhes protegerão Mas o estabelecimento olha por si mesmo Ninguém mais ajuda Deus ajuda aqueles que ajudam-se-se Nunca esqueça disso Dá-me tudo que tu tens Olhe 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 quem é este? Opa mas vem mais Espera ai que eu não estou gostando isto Olhe este Olhe 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 Este gajo tem 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 proquerido um fato Dread Este gajo não morre Um jeito salto o capacete Eu não acredito meu Isto foi muito estúpido mesmo Isto foi muito estúpido Isto foi muito estúpido A Amy Moore É uma deles agora Já tinha a carabina manjo Já tinha a carabina Não Porquê Qual é que será a próxima vítima Qual é que será a próxima vítima? E agora? Tenho que ir buscar o luto Mas senão não pode ser Ele é um black agora Let's go Let's go nigga Come on Shake a leg You need to get inside Buckingham Palace It's your best hold for weapons and supplies Even if it is overrun by infected Estou tens de ter calma Estou tens de ter muita calma Peguei para o Buckingham Palace Eu vou dizer o Buckingham Palace Por aqui não da para ir Não sei qual é que será mais perto Para te ser sincero Para te ser sincero Acho que é bem por aqui Acho eu Onde é que é a saída disto Já não me lembro Pois ele aqui não me diz nada sequer Vamos ver se ali é O que é esse que diz-me Já não sei lá dar por aqui Onde é que eu fui a pecado Ah fui por baixo né Mas foi grande a volta mano Sinceramente Sinceramente não sei para onde é que seria mais perto Então não foi por aqui Ah não eu deixei e virei ali não é Ainda temos aqui uma longa viagem Ainda temos aqui uma longa viagem irmão Vou ir a bocado onde viemos Podíamos ter aberto Alguma espécie de atalho F*** Me esquecemos Eu acho que estou a fazer o caminho bem Mesmo assim Espero não me estar a enganar em nada E espero também que estar quase a chegar Não é Vamos ver onde vamos dar O Buckingham ok viemos ao sitio certo Vamos ter que fazer luta a menina Ela tem ali boas armas Vamos ter que descobrir para ai Reach the sewa entrance A que para onde eu to ir Nem estava a ver esta escada já Ela correr também é assim um pouco esquisito Aguenta aqui umas manhas E grande viagem mano Isto tem que haver um esgoto ali daquele lado Era para abrir o fast travel Coisa que eu não vi Ainda não tinha logo pique Tenho que dar a volta outra vez Ui já estava acesa Tenho a pistola? Já não vou por doar Um rija do outro lado não foi? Vamos rija aqui deste lado não é? Não tenho erro Exato Uou 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 É o que eu dizia era para isto Come on faz luta isto tudo Isto já não cabe Esperai que já cabe Esperai já agora vamos pôr isto para aqui também e esta para aqui Vamos dropar as minas é uma coisa que eu não tenho usado muito Estas balas eu preciso mesmo Isto era um flare não era aqui era aqui Ou já não cabe outra vez cabe Vamos pôr aqui balas nas macacas Pensado Vamos pôr aqui Estás a gozar, não é? Fire Power Upgrade, nice! Ui, este tá furioso! Aí é o tal, meu! É o tal Z do capacete, anda lá aqui! Tem que tirar o capacete da mona primeiro! Estás aí com uma armação? É o M.A.S.W.A.T Ah pois! Foi bom, não foi? Olha lá, eu sou da Bofia também! Tenho um colete da Bofia! Um colete da Bofia! Ali outro zumbi, parece que já nos viu ou o quê? Parece que sim, não é? Aqui abre buracos nas cabeças! Nem é bom! Está vazio, está vazio! Com tudo! Vamos ver aqui este becozinho só aqui atrás! Mas não temos nada aqui! Vamos vir aqui, temos um grande caminho ali para a frente! Mas vamos mesmo ao objectivo! Se der! A porta-se-lhe! A porta quadrilda é uma boa coisa que o VI o fez! Você deve apanhar a porta! A porta-se-lhe! 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 Talvez eles ainda estão vivos dentro ali Ai ai olha lá Vamos lá cuidar de contigo meu Fix a turret ammo nice Mas não deve ser para usar já E olha estes, não sequer tinha visto Estás ai a comer e não dizias nada a gente Claro que Deus salvou a Queen Mas parece que os plebs querem ir para o Reino Pelo fim isto está-me a lixar meu Está-me a lixar Ok O que é que nos falta ver aqui? Aqui nada né? Tadinha O brilho foi este meu Ouuuuh 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 Ouuuh 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 Ficais as touman Eu tenho um dado ProSc practiculo Capacete Nunca há uma Noó Desenvam Que preciso do Foi FICA Tenho que dropar aqui algumas coisas mas não estou a precisar disto tudo Dropar isto, dropar isto Preciso mais do medikit não é? Essas cenas Bem maninhos vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado, grande abraço, vou continuar com a série Uau tanta cena, granadas? Vai logo pique Quem mande vamos ficar por aqui, grande abraço, até a próxima, fui